Conta um pouco para a gente o que é o planejamento da sua carreira e como você vem com esse brilhantismo galgando posições cada vez mais importantes. Sobre planejamento de carreira, o início dela foi muito instintivo. Eu acho que a partir de 2014, depois que eu fiz a pausa de gestão de pessoas, foi que eu comecei a, de uma maneira mais consciente, direcioná-la. Mas uma das coisas até que me unia muito à antiga universidade de futebol, quando era cidade do futebol ainda, lá no começo, é realmente eu compartilhar dessa visão mais sistêmica, porque eu nunca dissociei a teoria da prática. Então, eu, ao mesmo tempo que eu buscava no planejamento de carreira, as graduações, as pós-graduações, os estudos, eu nunca deixei de exercer cargos profissionais. Então, nessas indas e vindas são 20 anos, praticamente, já como treinador de futebol, né? Nos mais diversos cenários e campos, desde treinador de feminino, preparador físico, scout, mas predominantemente são praticamente 18 anos como treinador e também alternando em auxiliar técnico, né? Trabalhando com um profissional aí, praticamente, 8 anos desses 20 e 12 anos alternando, né? Em categorias de base, projetos sociais, escolinhas e universidade, né? Então, nessa trajetória, posso colocar assim, né? Eu nunca dissociei a teoria da prática. Então, acho que isso é uma das coisas que mais me ajudou, porque, como Medina sempre lembra, né? A forma como que a gente vê o mundo é a forma como que a gente também aderpa o nosso pensar e o nosso agir, né? Os nossos comportamentos. Então, como eu nunca dissociei, eu sempre procurei na ciência a resposta da minha prática. Então, olha que legal, Elô. Quando eu me formo, eu termino a graduação, eu recebo uma proposta para ir para o Rio Grande do Sul, sai de Santa Catarina, na Bucalá. Fico cinco anos no profissional da Segundona Gaúcha. Você imagina um recém-formado que não foi atleta profissional dos seus 22, 23 até os seus 28 anos de idade, tendo que pilotar um, dirigir um vestiário profissional de futebol. Ou seja, eu fui engolido, eu tive experiências dolorosas, difíceis, mas que me fizeram evoluir. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão era, primeiro, eu precisava voltar a estudar. E aí, em 2008, eu tive um mês na Inglaterra estudando futebol. E aí, lá nesses benchmarks que eu fiz lá, rodando alguns clubes ingleses, eu descobri, preciso voltar a estudar. Estou defasado em algumas coisas de campo. Então, o que eu fiz? Minha pós em ciências do treinamento, para melhorar o meu campo. Ao longo dessa trajetória, eu também me deparei com dificuldade de gerir vestiário. Eu perguntava para muitos treinadores já de nome e treinadores que eu considerava bons. Eu sempre tive me apoiado na ciência, na pesquisa, mas muito de maneira intuitiva, própria. Eu saía perguntando. Eu dizia, para treinadores, o que eu faço para ser um treinador de ponta, para ser um treinador de sucesso? O que eu tenho que fazer? E a maioria desses caras que estavam na prática, assim como também tem uma fala do Medina no GT, que quando eu fiz o GT2, que dizia que gestão de pessoas, gestão de vestiário, gestão de ambiente era uma das competências mais citadas pelos treinadores. Então, eu perguntava para eles, como é que eu aprendo isso? E eles diziam, ah, é só na prática. Eu falo, mas não é possível. Tem que ter algum lugar que alguém que já geriu o vestiário, escreveu um livro, dirigiu um curso, fez uma aposta. Ninguém pode me dar essa resposta ou me ajudar. E aí foi por isso que eu fui fazer gestão de pessoas, aposta. E aí, quando eu fui fazer gestão de pessoas, eu não achei ninguém na minha sala que era do esporte. Eram todos do mundo corporativo, sei lá, de várias marcas. E isso me levou a fazer um outro exercício, que foi criar links. Então, eu precisava tirar da minha vivência prática, da minha trajetória, entender o mundo corporativo e criar links. E foi onde eu comecei a, finalmente, como te falei, dirigir um pouco mais o meu planejamento de carreira. E aí, mais adiante, eu comecei a ter outros tipos de questionamentos pessoais, falando, ok, já entendi melhor o meu treino, já entendi um pouco mais o que eu preciso fazer para melhorar as pessoas. Mas aí, eu, instigado ainda por uma pergunta que era, tá, mas por que tem treinadores que vencem tanto mais que os outros? O que o Bernardinho tem? O que o Phil Jackson tem? O que esses grandes treinadores, o Tom Wooden, tem? Esses caras têm que ter alguma coisa. E aí, eu, durante três anos, estudei no mestrado esses caras. Mas por quê? Porque eu quero ser esses caras. Então, concluindo, ao longo dessa trajetória, foi o tempo todo praticando problemas na prática. Como eu resolvo? Busco apoio na ciência. Na ciência, leio, tento aplicar na prática. Na prática, volto a ter problemas, volto para a ciência. E, como eu falei, não se dissocia, porque uma coisa acompanha a outra. Então, eu costumo dizer que a teoria não mais é do que a prática sistematizada, porque não se dissocia uma coisa da outra, né? E, assim, eu fui planejando essa carreira, tendo aí a academia e, ao mesmo tempo, se confundindo com a minha trajetória prática nesses 20 anos.